O Hamas, que governa a faixa de Gaza, criticou o discurso de Obama. O movimento disse que os comentários do presidente mostram que Washington apoia a ocupação sionista em território palestino. O discurso de Obama confirma que a administração estadunidense não é amiga das nações na região e está a favor da ocupação israelense. E a mudança de Obama sobre as fronteiras de 1967 é prova de que a administração estadunidense não pode ser um parceiro honesto. E é um erro continuar apostando no papel dos Estados Unidos na região.